A reação do Brasil, mano Henrique, obrigado por receber 7 meses O Galego tava ontem, não, cara, o Galego nem tava ontem O Galego nem tava ontem, mano A reação do Brasil com o PM revistando o carro e prendendo a G3 da França É É finsta Mas, é mesmo, tá rolando essa parada de revistar carro Por exemplo, eu, Brasil FPS, tô com o meu Silvia No Niobe ontem, metendo bala nos polícia, né, morreu Aí, beleza, fechou? O carro tá lá, mano, eles pegam o meu documento Vê se o carro é meu Lá na DP, os caras guinxam, leva lá Vê se tem alguma coisinha do carro Aí sim, porque é código 5, entendeu? Mas, tipo assim, ontem, eu não tava, valeu Não tava, entendeu? O Brasil é da França? O Brasil é da França, rapaziada? Diz o que acha sobre isso, já que tá me zoando, FDP Eu tô tentando entender o que tá rolando primeiro 500 mil, uma G3 e 300 munição, ô Tigas Vai precisar de perícia aqui, urgente, velho Eu tô vendo tua cara aqui, mas eu não entendi o que tá rolando A gente pode colocar esses corpos aqui pra dentro do estacionamento? Porque aqui a gente tá em campo aberto Capitou aí, Tigas? Ai, meu Deus Gordinho, você tá vendo isso aqui, gordinho? Eu preciso do contexto Eu ainda continuo sem entender Isso aqui é a cara do clipe de YouTube que vai dar um monte de criança Vai dar hate, tá ligado? Mas eu preciso entender Diz o que acha Salve, salve, Gabi Salve! Salve! Eu já corri pra renovar os 10 meses nessa bomba e ver essa live bomba Opa, tamo junto, Tiagão Obrigado, Benz Obrigado pelos seus beats, mano Crossfile Não, Crossfile Tavam com meu carro de madrugada em ação de rua Aí tinha G3 e 500... Tinha G3 e 500k sujo e aprenderam Tá, então você não tava logado Vamos lá, só pra eu recapitular Você não tava logado Salve, Gabi Manda abjur pro meu irmão Maicon Beleza Você não tava logado E aí estavam com o seu carro E levaram tudo Tem mais é que se fuder Tô zoando Não, agora papo reto Você tava dormindo É... Véi Eu nunca tinha visto Eu particularmente Eu acho que... Eu não sei se é procedência da polícia Eu nunca fui da... Eu já fui da polícia Mas só pra fazer conteúdo resenha Vocês que foram devem saber mais, né Brasil Galera que já ficou mais tempo lá Na Gote O caralho A4 Não tem costume de fazerem isso Eu acho que pelo tempo que eu jogo Geralmente quando um player tá off Eles não... Eles não... Eles não revistam Tá ligado? Eles não revistam o carro Tipo assim Ele vai sempre na pessoa que tá na ação Se ela tá com o carro dela Aí eles vão e... Maceta, tá ligado? Então tipo assim Agora eu não sei como é que tá a legislação da polícia Entendeu? Não faço ideia de como tá Mas... Meio paia, né véi? Meio paia Código 5 revista Então... Mas mano... Tá acontecendo o Código 5 toda hora na rua Eu não tô vendo ninguém revistar carro de ninguém Pelo menos não chega aquele pi pra mim, né? Mas eu não tô vendo a galera revistar Por isso que a galera deve ter ficado meio pá, né mano? Porque às vezes é o procedimento certo Mas como ninguém faz A galera acha que é errado Pode até ser isso, tá ligado? Não sei Eu não faço ideia Só os meninos que presenciaram isso vão saber Entendeu, mano? Não sei Tá ligado? Se eu tivesse com... Com o teu carro de madrugada Tivesse arma nele E fosse Código 5 Tu perdesse o que tinha É, então Mas esses dias mesmo eu falei isso Quem foi preso com o meu carro? Foi o Tex Eu falei, Tex Se você foi preso com o meu carro E eu perdi a porra dos meus energéticos Meu bagulho Tá ligado? Por quê? Tava rolando esse lance de Código 5 Realmente revistar carro Tá ligado? Barra bosta falou pra você aceitar ele Eu não sei, gente Eu... É aquilo Não é de padrão Tá ligado? Mais dois pra me encher o saco agora Não é de padrão acontecer Tá ligado? Mas, enfim Obrigado pelos beats, mano Gebs Obrigado por receber de 4 meses, mano Três Basta Eu Obrigado.